Olá pessoal, beleza? O videozinho de hoje é para você que ainda não sabe como criar uma conta no Instagram. A gente sempre faz videozinhos mostrando coisas muito mais avançadas, como fazer outras coisas, como criar loja no Instagram, como criar um grupo no Instagram, como criar outras coisas. Esses videos que eu citei agora aqui, se você quiser saber como tem, tem tudo isso depois no meu canal, aí você pode estar acessando o meu canal e vendo, tem vários videos sobre redes sociais. Mas a gente acaba esquecendo às vezes que tem aquela pessoa iniciante que está criando suas contas agora, criando sua página no Facebook, criando seu Instagram e às vezes não sabe como criar. Então eu quero mostrar agora para você um passo a passo bem rapidinho como que você faz para criar a sua conta no Instagram pelo computador, tá bom? Vamos lá que é bem rápido e fácil. Então pessoal, aqui já na minha tela aqui do Instagram, a primeira coisa que a gente vai colocar é um número de celular. Então eu já coloquei um nome. Vamos colocar um nome aqui então. Eu vou colocar um nome aqui e já volto. Então depois, pessoal, que você colocou ali o número de telefone e tudo mais, aqui o nome e criou uma senha, você vai clicar em cadastrar-se. Então vai vir um código para o teu celular, claro. Você vai adicionar aquele código que veio para o teu celular. Dar um confirmar. E olha só, pessoal, já está aqui a minha conta. Eu não vou acionar as notificações. Então aqui já aparece aqui para você começar a seguir algumas pessoas, né? Então vou colocar alguma aqui. Aqui você pode adicionar uma imagem clicando em cima. Vamos lá colocar aqui uma imagem. Uma foto de perfil. Foi adicionada, beleza. Então aqui se vocês já quiserem seguir depois, pessoal, em Oficial, Produtos Digitais. Está aí. Você pode editar aqui as coisas depois se você quiser mudar aqui o nome. Então seria interessante depois, pessoal, agora é... O interessante agora é você começar a adicionar pessoas, né? Aqui é pessoas que curtiram e interagiram com você. Vamos encontrar pessoas aqui, então. Vamos tentar achar algumas pessoas aqui. Podemos pesquisar. E aí você coloca a cidade onde você convive para você ver se aparecem pessoas da sua cidade, né? Então vamos ver se você coloca aqui Santa Cá. Então se eu coloquei Santa Catarina aqui, vai vir um monte aqui, ó. Então, pessoal, depois aqui é bem tranquilo. Então você vai clicar aqui para começar a encontrar as pessoas. Vai digitar aqui a tua cidade, o teu estado, onde você quer encontrar as pessoas que são mais próximas a você. E aí, sossegado, só começar a adicionar pessoas e começar a utilizar, tá? Lembrando que você voltando aqui, ó. Você vai ver as pessoas que interagiram contigo aqui, né? Um coraçãozinho. E vai poder depois ir conversando com elas. Bem fácilzinho. Então está aqui criada a conta. Mostrei então para vocês como criar uma conta para o Instagram. Depois, claro, você pode adicionar lá no teu celular também, bem simples, utilizando a senha que você colocou ali. Beleza, então? Então, pessoal, o videozinho de hoje era isso, né? E se você ficou com alguma dúvida, deixa na descrição do vídeo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, né? Já se inscreve aí no canal. Ative as notificações. Deixe seu like se você gostou. E claro que eu quis fazer um videozinho hoje para as pessoas que não têm ainda conta do Instagram. para que você aprenda e crie facilmente, facilmente aí para criar uma conta aí para te dar uma partida e agora fica por tua conta aí começar a adicionar pessoas e interagir com as pessoas e colocar seus produtos ou divulgar serviços ou fazer novas amizades. Beleza, pessoal? Então, o video de hoje era isso. E até o próximo video. Ah, e no próximo video, se você gosta, eu vou estar fazendo um videozinho sobre como você criar, já que eu estava falando do Instagram, como você criar videozinhos para os stories e feed no Instagram, tá? Então, não perde. Já se inscreve no canal que no próximo video tem outro video muito bacana. Até mais.